E Batman vai chegando na sua reta final e fica o questionamento. Será que esse filme flopou ou será que esse filme irritou? Depois da vinheta vamos conversar sobre isso. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta e esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você quer me fazer trabalhar mais ainda, corre lá no Instagram do 4 Coisas, arroba 4 Coisas com 4 numeral no lugar do ar. É lá que a gente faz a pauta do esquadro, é lá que você me ajuda a fazer mais conteúdo. Quem sabe a sua ideia vira vídeo aqui. Manda um direct pra mim. Vamos falar de The Batman, Batman no Brasil. Que chegou no final, chegando no final da sua história nos cinemas. Ainda está a exibição em alguns países, em algumas praças ainda estão exibindo Batman. E agora com o lançamento do filme na HBO Max. A tendência é que caia ainda mais a bilheteria e que a coisa vai se dirigindo a um final mesmo da carreira cinematográfica de Batman. Já temos números não finais, mas bem já estabelecidos, que The Batman deve acabar mesmo com 751 e poucos milhões de dólares nas bilheterias. Atualmente, no fechamento dessa edição, está com 751 e 600. Deve chegar a 755 no máximo. E levanta o questionamento. Será que esse número é suficiente pro Batman? O Homem-Aranha está dando 2 bilhões. Por que o Batman não consegue dar 1 bilhão nunca? Desde o Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge, o Batman não consegue essa marca de 1 bilhão mais. O que está acontecendo? Será que esse filme falou, pô, será que foi uma decepção? Então, Batman vs Superman, por exemplo, teve 873 milhões na bilheteria. 873. 100 milhões a mais do que The Batman. Então a coisa está caindo. Será que The Batman não conseguiu o seu objetivo de reposicionar esse personagem? De rebutar, de reapresentar esse personagem pro novo público? Bom, pra fazer essa comparação, pra analisar os resultados, os números de The Batman, primeiramente, se você já está nervoso nos comentários, eu já quero deixar uma clara alguma coisa. Não tem a ver com preferência pessoal. Nem sua, nem minha. Não tem a ver com o que a gente acha desse filme. Se você acha Batman vs Superman melhor, se você acha Batman pior, se você não gostou de News 2, se você adorou os dois. Mas não tem a ver com gosto pessoal, com preferência pessoal subjetiva. Nós vamos tentar aqui ser o mais objetivos possível e tentar analisar fatos. Pra ver se The Batman foi um flop ou foi um hit. Se foi bem ou foi mal. Primeiramente, Batman vs Superman deu 873 milhões de dólares? Deu. Mas é um filme que o próprio nome já indica a diferença. É Batman vs Superman. É um filme com a presença do Superman, que vinha já de um filme próprio, que já tinha sido apresentado em Homem de Aço. E é a primeira vez que Batman e Superman se enfrentaram. E brigaram. Até o ponto de descobrirem que tem a mãe com o mesmo nome. Além do mais, coloca nesse caldo aí, que a Mulher Maravilha também foi apresentada pela primeira vez. Os três juntos em cena. Isso é muito forte. E isso ajudou o filme a ganhar mais bilheteria. Por outro lado, Batman, The Batman, é um filme que rebuta o personagem. Que reapresenta o personagem pro novo público. Obviamente, é um pouco mais difícil fazer isso do que em um filme onde já tem um personagem estabelecido. Que, tecnicamente, Batman vs Superman não é um filme do Batman. É a continuação de Homem de Aço. Como a Warner ficou com medo do Homem de Aço não dar um bilhão, colocou o Batman pra ver se dava. E não deu. Outra diferença. Orçamento. Batman vs Superman custou mais de 200 milhões de dólares. Custou muito caro. The Batman, Batman, custou 100 milhões de dólares. Bem mais barato. E isso reflete também no esforço de marketing do filme. Quanto esse filme foi divulgado. Que gera retorno em bilheteria. Então, já tem dois motivos aí pra você ver que esses filmes são completamente diferentes. E que a margem que Batman vs Superman tem a mais do que The Batman não é tão grande assim. Pelas circunstâncias, é bem diferente. Mesmo considerando a inflação. Porque é de um filme pro outro que dá seis anos de diferença. The Batman está pegando o fim de uma pandemia. Os cinemas estão abertos? Estão abertos. É só ir pra assistir? É só ir assistir. Só que... Muita gente ainda, dizem pesquisas, ainda estão com receio e com medo de voltar aos cinemas. E isso está influenciando nas bilheterias gerais. Excetuando-se Homem-Aranha sem volta pra casa. Todos os outros filmes tiveram bilheterias menores que a média do ano de 2019. Que teve cinco, seis filmes com um bilhão de dólares. Foi um negócio inacreditável. A farra. Então é um filme que está num cenário mais difícil também. Podemos comparar com Batman Begins. Batman Begins foi uma reintrodução do personagem. Um filme com baixo orçamento. Um filme completamente novo, com um novo ator. O Christian Bale até que foi bem recebido. Ao contrário do Robert Pattinson. O Ben Affleck também sofreu um pouquinho. Mas nada comparado com o que o Robert Pattinson sofreu. O Robert Pattinson foi arrastado pela lama. Pelos fósseis. Mas radicais tradicionais do Batman que não queriam ver o vampiro do crepúsculo com a capa e o capuz. Fora as notícias de sites como o God Discovery. Dizendo todo dia que o Robert Pattinson não prestava. Que ele era um incompetente. Que ele era um desleixado. Que ele não entendia o personagem. Isso tudo afeta. Vai somando. O Batman Begins fez 373 milhões. Isso lá em 2006, ok? Antes de Homem de Ferro. Os filmes de super-horóis não tinham tanta relevância. Sim. Fez 373 milhões lá atrás. Dá pra comparar com Superman Returns. O retorno do Superman fez 391. Fez mais. Fez 20 milhões a mais. Quem teve continuação? O Batman Begins. Por quê? O retorno do Superman foi execrado pela crítica e pelo público. Foi enterrado. O Batman Begins foi bem recebido pela crítica. E guardadas proporções, o público também foi razoável. Então ganhou uma continuação. Foi pro Batman, o Cavaleiro das Trevas, com o Coringa do Heath Ledger. E a coisa aconteceu. Tomou um bilhãozão aí. É uma comparação válida. Outra diferença entre Batman vs Superman e The Batman é a China. No tempo de Batman vs Superman, a China dava a bilheteria fácil. A China deu 95 milhões pra Batman vs Superman. A China deu 22 milhões pra The Batman. Alguns números chineses ainda devem pingar. Mas no momento tá em 22 milhões. Como se explica isso? O mercado chinês fechou. A China não está dando mais tanta bilheteria como dava. Tá vetando um monte de filme pra entrar. Porque a China tá cuidando do seu mercado interno. Na lista dos 10 maiores, 3 são chineses. Watergate Bridge é o segundo filme mais visto do mundo. Depois de The Batman. A China tá segurando bem mais, tá abrindo bem menos cinemas pra filmes ocidentais do que fazia antes. E isso também afeta esses números finais. Então, se eu for colocar aqui na mesa, no papel, eu vou dizer pra vocês. Os estúdios Warner estão muito mais satisfeitos com Batman, The Batman, do que estiveram com Batman vs Superman. Porque em Batman vs Superman, as expectativas eram gigantes. Eram bem maiores. E The Batman fez o seu dever de casa. Deu até bastante lucro, considerando que o filme custou 100 milhões de dólares. O filme precisa ter duas vezes e meia o seu valor de orçamento pra começar a dar lucro. Que aí você tira o marketing e tal. E é um filme PG-13, tem um monte de brinquedo rolando. Tem um monte de merchandising. Isso tudo também ajuda a manter o filme pago e lucrando também os assinantes da HBO Max que vão assinar a partir de hoje pra poder assistir o filme em casa. E vão também ajudar na caixinha desse filme. Então, se eu fosse dizer, eu diria que era um hit. É um hit. É um hit. Não foi um fenômeno, mas foi um excelente resultado, muito acima do que eu acho a Warner, pelo menos os números que a gente conhecia, estava esperando pra esse filme. E é isso que eu queria conversar com você. E você, o que você acha? É um hit ou é um flop? Escreve aqui embaixo nos comentários. Estarei de volta em breve com a Otação da Cultura Pop. Depois da vinheta vão aparecer vídeos do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais. Até breve. Até já. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho